Se for preciso E lançar-me em cacos no chão Se for preciso Ter que me refinar Se for preciso No fogo me lançar Se for preciso Modelar-me outra vez E pintar os detalhes de novo Tu podes fazer Estou decidido Não importa o quanto doa em mim Tu podes fazer Eu sei que preciso Abro mão de tudo só pra recomeçar Tu podes fazer Estou decidido Estou decidido Não importa o quanto doa em mim Tu podes fazer Eu sei que preciso Abro mão de tudo só pra recomeçar Se for preciso 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 Farei o que 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 for preciso De novo me quebrar, se for preciso Voltar a me moldar, se for preciso Pisar-me outra vez e lançar-me em cacos no chão Se for preciso, ter que me refinar Se for preciso, no fogo me lançar Se for preciso, modelar-me outra vez E pintar os detalhes de novo Tu podes fazer, estou decidido Não importa o quanto doa em mim Tu podes fazer, eu sei que preciso Abro mão de tudo só pra recomeçar Se for preciso, se for preciso Farei o que for preciso Eu quero ser Senhor amado Como um vaso nas mãos do ordeiro Quebra minha vida E faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Eu quero ser